Te enrolou, enrolou, falou até de balada, de... Falou Jaguar, falou MGTS... É, mas... Qual foi o carro que te deu mais alegria? Como você começou essa coisa assim? O carro que me deu mais alegria? Cara, foi uma C220, junto pra você, branca, C220... Não lembro o ano dela, era o ano que tinha aquela C220 compressor, você lembra desse carro? Sim. Cara, porque assim, meu pai comprou na época uma C180, e a diferença era assim... Os carros eram C180, falando do Mercedes, C180, C280, tinha elegância e esporte, e depois já ia pra E. E aí, de repente, surgiu uma intermediária, que era a C220, que, porra, a diferença de carro da C180 pra C220... Era bruta. Era bruta, era cor, era madeirinha, era não sei o que, era um monte de botão, e eu ficava comprando revistas... Que a C180 era meio... tinha a sensação um pouco dela ser meio pelada, né? É, exatamente, entendeu? Cara, eu lembro quando meu pai chegou com aquele carro branco em casa lá... Pra você ter uma ideia, não é mentira. Eu ficava... eu tinha que estudar pra prova no colégio, eu ficava estudando nem do carro. Mas horas e horas... Nossa, eu não conseguia largar aquele carro, cara, junto com você, eu fiquei apaixonado no carro, até hoje eu lembro. Nossa, eu tenho uma sensação... Depois ele comprou uma C130 compressor, porque o Fanin chegou a ter uma também, uma C130 compressor. Era um preto que parecia azul, também, que eu, porra, falei... Era um pouquinho mais dura, mas tinha um compressor lá, que dava um ronquinho bacaninha no carro. E a gente punha aquele celular Motorola gigante no meio, então parecia que o carro ainda tinha um telefone, então ficava... Sabe, querido, que tremia gigante. Puta, cara, adorei. Aí, depois da C130, a gente comprou uma... Uma CLK 320, que se não me engano foi da Hebe, branca também. Aí fomos trocar, aí entramos na Jaguar, compramos um Mundo de Jaguar, aí nem lembro mais do que aconteceu. Mas o primeiro carro legal do meu pai foi um... Não sei como é que se pronuncia, o Calibra, Calibra, sei lá, da GM. Sei, hein? Um vermelho. Porra, seu pai curte carro. Ah, curte. Curte mesmo ou não? Curte, curte, pô, curte. Curte mesmo. Que legal. Curte mesmo. Cara, eu vou falar para você, ó... Independente dos carros que a gente teve, cara, a relação pai-filho, para você ter uma abertura, ter uma conversa franca entre... Você tem um assunto em comum que é carro, isso é muito bom para a relação, porque desse assunto em comum você vai para todos os outros assuntos que você... Sim. Porque a gente tem vergonha de conversar com o pai que tinha mais moleque em alguma coisa. Sim. Pô, leva para andar de carro, conversa, tira uma dúvida, fala de mulher, fala de prova, fala do valentão no colégio. É uma porta, né? É uma porta, é uma porta importante. E para amigo também. Para amigo. Todo mundo se sente confortável, né? E consegue falar de outros assuntos. Meu, assim, quando eu falo em carro, eu lembro do meu pai. Impressionante isso. Na hora, assim. Não, é verdade, é isso mesmo. E você comprou uma Maserati Ghibli. É, meu, SQ4, é. Porra, esse carro aí... Esse carro nunca... Eu lembro de escutar desse carro quando você ia na McLaren, de falar da Maserati, isso aqui, mas eu nunca vi esse carro, né? Ah, é, porque é verdade, né? Nunca vi. Você falou, chegou a ver uma 458 lá. Foi. Que era do Montera. Olha que coincidência. Que era do Montera. Que nem tinham feito o negócio junto ainda, né? Meu, a SQ4, assim, o sonho do meu pai era ter uma Maserati. Ele sempre... Até porque, como eu falei, meu tio tinha na época. Em viagens para a Itália, a gente viu o carro. Então, a Ghibli, ela vê a Maserati um pouco mais acessível, né? O menos complicado de ter, que faz de preço. Ainda mais no Brasil. Ainda mais que é um carro que aceitava... Não sei se aceitava bem a blindagem, mas é melhor você me dar uma SQ4 do que uma MC Stradale, vamos lá. Sim, com certeza. Então, a gente acabou comprando, o carro tinha, quando a gente comprou, 1.200 quilômetros. O ex-dono, até depois a gente entrou no MotoGrid, ele tinha uma SL63 MG também. Verdade. Foi, gente, o Jorge, gente, boníssimo. Só que assim, a Maserati a gente usou muito pouco. Era um carro incrível de usar, tinha um cold start maravilhoso. Era um carro super exclusivo. As poucas vezes que eu usei, realmente é um carro que fica na porta em todos os lugares. A gente chama muita atenção, ele tem um porte maior do que os carros... Ele tem um porte maior, é um carro diferente. Só que ele tem um problema, ele era muito em trecho, ele era muito baixo. Eu colocava o iPhone, assim, entre um pneu e outro no meio, o carro ficava nessa altura. Sério? Sério, e não tinha lixo, não tinha nada. Então assim, cara, eu tinha que traçar a rota antes para usar. Então eu tinha que traçar. Um carro daquele tamanho? É. Tinha que traçar. E tinha calço, a gente colocou calço. Porque o em trecho era muito longo. E o meio do carro passava, tinha uma lombada, passava a roda dianteira, até chegar a roda traseira, passava o meio do carro. Então o em trecho era longo, rampa. Meu, qualquer alturinha. E aí, então, era um carro que você tinha que traçar a rota. Meu, eu já tive reunião que eu não conseguia entrar com o carro na grade do prédio comercial. Eu tive que... Pô, mó trabalho. Aí... Aí você fala, pô, eu tenho um carro blindado, o sedã... Tem que ser uma coisa gostosa, prazerosa. Não, eu acho que não é nem isso. Com a pé de bateria, porque você não usa. Eu acho que não é nem isso. O problema é se você compra uma Ferrari 488 pista, você está comprando... Você espera isso. Você espera isso. Agora você compra um sedã blindado. Pô, era melhor não ter comprado blindado, eu vou usar só de final de semana pra ir num restaurante, não preciso comprar um carro blindado. Exato. Então é o que a gente comentou. E a gente não compra blindado, a gente comprou e mandou blindar. Verdade. A gente mandou blindar, quando tava no Canadá, o carro foi blindar. Verdade, verdade, isso é verdade mesmo. Pra poder usar. Mas assim, adorei o carro. E você chegou a consultar esse carro em outros lugares? O que foi, meu? Como é que aconteceu? Ligeirinho, né? Consultou onde o carro? Meu, não, claro. Você vai pesquisar um carro, você olha lá. Primeiro que você faz o WebMotors e vê o que... Pra você ter uma ideia de valor. Justo. É foda, né? O carro tá aqui. É, só vendo se esse troço vai chegar. E beleza. O carro tá doido. Daí a gente olhou lá algumas empresas e pessoas estavam vendendo. Inclusive, eu cheguei a... Quando o Leone trabalhava na... Leandrinho. Não, não, na BMW. Na Agulhas. Tinha uma lá e ele me levou pra dar uma volta lá. Foi boa o atendimento do Leone? Foi, não. Leone, porra, puta parceiro. Só que não era SQ4, né? Não era... Era de... Ah, outra. Era outra versão, mas era muito bonito o interior dela. Então, acabou. Aí, quando esse colega nosso ficou sabendo que eu tava procurando a Mazerati, que falou, meu, tô indo mudar pra Portugal, tô com a Mazerati e a SL63 pra vender. Os dois carros são zero. Pode escolher. É verdade mesmo. Inclusive... Não, mas você não falou. Então, inclusive eu fui na Ferrari, lá na... Não é na Ferrari, na Mazerati. Na Vitália. Na Vitália. E perantei esse carro. E os caras falaram, não. Eles falaram mesmo. O carro do Jorge, ó. Ele levou lá só pra trocar a bateria da chave uma vez. Aproveitei e fiz uma revisão. O carro tinha, sei lá, 700 quilômetros. O que aconteceu lá foi o seguinte. Eles tinham um modelo lá, que eu sei que é isso. Você já sabia que o Edu quer chegar nisso. Não, então eu não vou falar. Fala. Eu não vou falar. Não, porque assim, a gente chegou lá, viu? Olha só, vou te falar uma coisa. Você tá me vendo aqui de cabelo cortado. Pô, não sei eu, né? Mas cabelo cortado, barba. Só que vocês me conhecem, pô. Eu uso crocs, não corto cabelo, a minha barba parece um eremita. E moletom. Moletom, tô fudido. Meu pai é outro. Aí a gente vai de crocs pra cima e pra baixo. Roupa Nike. Shorts velho e foda-se. E a gente é assim. E aí, pai, tem uma Maserati lá na loja da Maserati. Vamos ver o carro. Meu, pelo amor de Deus. Óbvio que num primeiro momento existia uma certa resistência ali. De verdade mesmo. Até eu comentei com o Edu. Falei, pô, cara, tem uma certa... Saí de lá, não com uma experiência boa, porque... Eu e meu pai, a gente tava ali meio mulambento ali. E o pai do Betinho já tem idade, tá foda-se. E aí o... Ali a gente teve um atendimento, mas a frase que me marcou do... Do pessoal que me entendeu, foi, olha... Eu falei assim, puxa, mas você tá vendendo o seu carro. Isso é verdade. Você tá vendendo o seu carro... Eu não me lembro exatamente, mas é... Sem pau a mais do que esta pessoa. Que você já falou que o carro é bom e está vendendo. Só que o carro da pessoa tem mil quilômetros, só que tem nove mil quilômetros. Assim, inocentemente. Qual que é a explicação? Sim. Se você quiser entrar na marca, é isso pela porta da frente. Foi o que a gente ouviu. Caraca! Juro! Juro! Juro!